Eu vou fazer a minha ponte, 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 eu vou fazer a minha ponte. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é 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 o Aplausos P Aplausos Vamos ganhar coexido Vamos ganhar coexido Vamos ganhar coexido Vamos ganhar coexido A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho, ela pegou duro, mano, os cabelos, uuuuh! Ebraquece tudo! Boa! Boa! Pai do cú do caralho! O que que eleita? Boa! Poa! Boa! 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 Temos que botar o verão hoje! Temos que pillar os caras! Boa! Boa! E é o Caralho! Boa! 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 Boa, Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMO TAMés A CIDADE NO BRASIL Fácil, fácil a CIDADE NO BRASIL É só ir lançar mais pra frente A annually Só por cima, velho Obrigado. O Dudu saiu. O que você quer falar para o Dudu? Dudu guerreiro. Se fosse 11 o Dudu, não ia ver. Se fosse 11 o Dudu, não ia ver. Onze, Dudu? É. É. Do lado, do lado, caralho! Tu tá caralho! Volta aqui, caralho! Olha a bola, animal! Tira a bola logo, cara! Você não quer ganhar não, porra! Vamos! 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 Quatro, uma ONU Mais 4.12 minutos e a Bécemolos Ai,HO PI. Descanso! Não temos nós, com você! Vamos! Vai, Deus! Vem, vai! Busca, qual? aye, VIDUide! Vamos, Reis, place, Paraço, André, смorado! Vamos. E agora, Tem duas, Vamos apertar aí, mano, fazer o gol Vamos apertar aí, porra Mano, eu vou saudar de meu peito Ai, cara! Tira! Tira! Vai causando os frutos, o misto inteiro Medroso, tipo Medroso Obrigado.